Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Te voltei bem aqui de novo no pedaço. Bom, senhores, eu tenho aqui minhas mãos mais uma questão sobre economia e sociedade colonial, em especial sociedade açucareira. Vamos lá, vamos resolver a questão? Bom, eu tenho um texto aqui da obra do Antônio Cândido e do José Deraldo Castelo, presença da literatura brasileira, modernismo, olha que interessante. Então, se liga aí, olha. Em sua obra se acentuam os contrastes de requinte e fartura das casas grandes, com a promiscuidade e a miséria das senzalas. Caramba, o Rota Beguerra vem falando de contrastes que existiam naquela sociedade do açúcar. A sensualidade desenfreada e a subserviência dos homens do eito. Quem são os homens do eito? Os escravos. Mas há também o homem e a paisagem. Certamente, a observação se concentra na zona açucareira do Nordeste, rica de tradições que datam do século XVI, no momento em que se decompõe essa estrutura tradicional por força de uma nova ordem econômica. Walter Meguiro não entende esse final. Então, se liga aí. No momento em que se decompõe essa estrutura tradicional por força de uma nova ordem econômica. Então, vamos tentar entender o texto. Ele está dizendo que na sociedade, na sociedade colonial, em especial, na sociedade do açúcar, na sociedade açucareira, o que é que se percebe? Ele fala de um grande contraste entre senhores de engenho e escravos. senhores de engenho e escravos. Estes aqui, representados pela sua casa grande. Casa grande é a obra, casa grande e senzala, obra clássica de Gilberto Freire. E, do outro lado, estes outros representados pela senzala. Mas ele fala também de promiscuidade, de submissão. Certo? Muito bem. E ainda fala assim, certamente a observação se concentra na zona açucareira. Faz questão. Estou falando do açúcar. Que é uma região rica em tradições. No momento em que se decompõe essa estrutura tradicional por força de uma nova ordem econômica. Doutor Mérgico, que nova ordem econômica? Então, gente, nós estamos falando da sociedade colonial? Então, essa nova ordem econômica, só na ordem, nova ordem econômica, é certamente a ordem mercantilista. A ordem mercantilista. Doutor Mérgico, a ordem mercantilista é aquela cuja produção é voltada para o comércio. Exatamente. É uma produção voltada para o comércio. Produção voltada para o comércio. Para o comércio. Ah, então eu tenho que estar ligado nisso. É bom ficar ligado nisso, entender o texto. Tá? Beleza? Muito bem. Então, diz ainda o comando da questão. O texto refere-se a um período da evolução histórica brasileira em que? Letra A. O poder político do senhor de engenho era segurado pela monarquia portuguesa através de sua designação para os mais altos cargos da administração colonial. Gente, isso aqui não é verdade. Os senhores de engenho, os senhores de engenho, quando ocupavam com um cargo importante, onde que era? Era aqui, ó. Nas chamadas o quê? Nas chamadas câmaras municipais. Nas chamadas câmaras municipais. Vou botar a ver aqui. Essas câmaras municipais necessariamente não eram algo assim tão importante. Não, não eram. Tanto é que lá, nas câmaras municipais, eles eram chamados de quê? Quem lembra do termo? Homens bons. Os homens bons. Lembram disso? Beleza? Então, não está correta a letra B. Letra C. Letra B. Aliás, B agora. Não está correta a letra A. Letra B. A sociedade brasileira caracterizava-se pelas relações de cordialidade. Cordialidade? Ele fala de promiscuidade. De subserviência, ó. Subseviência. Então, não seria essa cordialidade. Não. Entre senhores escravos, fojando os princípios essenciais da democracia racial no Brasil. Gente, pelo amor de Deus, não é? Isso é muito falacioso, não é? Democracia racial no Brasil. Muito bem. É uma ladainha que a gente não cai mais. Tentaram pregar isso para a gente. Letra C. O universo social, marcado por uma rígida estratificação, limitava o desmento dos demais segmentos da população, situados entre a camada senhorial e o escravo. Então, ele está dizendo que nessa sociedade a coisa era tão rígida que a sociedade açucareira praticamente se dividia em dois segmentos, o dos senhores e o dos escravos. Tem trabalhadores livres? Poucos, mas existem. Poucos, mas existem. Beleza? Muito bem. Vamos ver o resto, Montemegro. A adoção de formas de trabalho compulsório no litoral brasileiro constituiu uma adaptação dos tradicionais institutos de servidão e vassalagem às áreas coloniais. Montemegro, é verdade? Não, gente. Não. Isso aqui é da época do feudalismo. Isso aqui é da época do feudalismo. As relações de vassalagem, onde a produção não era voltada para o comércio. Onde a produção era voltada para o quê? Para o consumo interno, de subsistência. Então, não é verdadeiro isso aqui. Se ligue aí. E a letra E, Montemegro. As dificuldades de adaptação às áreas coloniais levaram os europeus a organizar uma sociedade com mínima diferenciação. Mínima. Ele fala de contrastes. Contrastes. Então, não é mínima. Entre os seus vários segmentos. Outra coisa, nós não temos vários segmentos sociais assim. Então, Montemegro, a resposta vai ser a letra C. O universo social, marcado por uma rígida estratificação, limitando o desmento de demais setores da sociedade. Onde é que nós vamos ter uma mudança aqui, Votar? Na mineração. Na mineração, nós vamos ter o surgimento de uma classe média bastante numerosa. E aí vai ser diferente da sociedade do açúcar. Está certo? Beleza? Muito bem, senhores. Tchau. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.